Olá! E aí, como vocês estão? Todos tranquilos? Bom, espero que esteja todo mundo muitíssimo bem. E, gente, essa resenha já era pra eu ter trazido há algum tempo aqui no canal, mas aí vai, vem, vai, vem, eu acabei esquecendo. Quando foi agora que eu conversei muito com uma amiga minha, na qual tem esse perfume, que é o Make B Universe, que eu não conhecia esse Make B, aí me veio a mente, eu disse, meu Deus, eu tenho que levar no canal as minhas impressões a respeito desse bonitinho Make B, que não está mais entre nós, mas bem que a dona botica poderia trazer de volta, porque ele é um perfume muito, mas muito agradável, que eu fiquei bem surpreso em ter conhecido. Porém, antes de dar continuidade e falar mais um pouco a respeito desse bonitinho aqui no canal, não esqueçam de quê? de deixar aquele joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Gente, eu tenho uma amiga que ela já trabalhou no O Boticário há muito tempo atrás. Ela era supervisora e hoje não é mais. Hoje ela tem outros afazeres na vida dela. E ela me convidou pra ir na casa dela almoçar, isso algumas semanas atrás. E quando eu cheguei, ela estava exalando um perfume que me agradou muito. Aí eu fiquei um pouco envergonhado de perguntar, mas todo bom, né? Consumidor de perfumes e apaixonado, vai, 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 até que toca no assunto. Cheguei com ela e disse, Maria, que perfume é esse que você está usando que é tão gostoso? Ela disse, ah, tá, e tu gostou? Eu ia falar pra você. Só que ele não tem mais a venda no Boticário. Eu comprei na época que eu trabalhava, que eu me encantei muito. Eu peguei na época que ele foi lançado, que eu estava no Boticário e eu adquiri. Que é o, né, Make B Universe Collection. É o nome, tá, do perfume. Ela disse, menina, que delicioso. Ela disse, ah, tá, e tu queres provar na tua pele? Então, vou lá pegar. E ela, gente, foi lá pegar, achei o frasco lindo, que é esse que vocês já viram aí no layout. E borrifou na minha pele. Gente, que perfume agradável. Delicioso. Aí eu me pergunto, dona Boticário, bem que poderia relançar esse bonitinho numa edição limitada, né? Só que ela lança tanta coisa, por que não trazer essas coisas mais antigas? Ou nem tanto, porque ela me disse que esse perfume é de meados de 2015, 2016, então tá recente. Poderia até trazer, né, gente, de volta. Eu achei super interessante e eu assinava embaixo. Ele é um perfume bem floral, bem floral, muitas e muitas rosas. Ele tem um toque levemente adocicado na minha pele, porém, o que me surpreendeu é que, com o passar da evolução dele, ele foi ficando com um fundo levemente amadeirado, que me remeteu a algo mais incensado. É como se fosse uma rosa com uma base amadeirada que te remetesse a algo mais incensado, um toque de incenso. Então, na minha pele ficou rosas, madeiras e incenso. Foram as notas que se destacaram na minha pele do Universe. E, pasmem, ele fixou muito bem na minha pele, gente. Mas isso ainda era no quê? No tempo auro de Dona Botica, que fazia perfume bom, né? 2015, então ainda tava uma coisa bacana, né? Então, esse bonitinho fixou na minha pele, gente. Eu fui, cheguei na casa dela, era 9 da manhã, que eu cheguei mais cedo pra conversar. E lá pelas 10 e meia foi quando eu apliquei o perfume em mim. Aí nós almoçamos, conversamos, passou a tarde toda, vinha embora já umas 6 horas da tarde e ele ainda tava na minha pele. Mais rente, estava. Bem mais rente, não tava mais, né? Aquela empolgação toda, daquela projeção maravilhosa dos primeiros 30 minutos. Mas eu ainda conseguia sentir na pele. Coisa que hoje em dia tá mais difícil a gente conseguir sentir na grande maioria, não todos, mas na grande maioria dos perfumes do Boticário. Então, ele fixou muito legal na minha pele, ó. De 10 às 6 da tarde, 8 horas de fixação, maravilhoso. E a projeção dele foi bem intensa nos primeiros 30 minutos e depois ele ficou aquela coisa mais rente à pele. Mas é um perfume muito, muito, muito agradável. E que eu gostaria de ter, senti-lo novamente ter na minha coleção, se caso a Dona Botica trouxesse de volta, né? Então, como a gente pode esperar tudo da Dona Botica, quem sabe ela não tenta trazer dentro de uma outra linha esse cheirinho, né? Tudo pode acontecer. Enfim, gostaria muito, gostei bastante desse Make B Universe. E eu vim compartilhar com vocês a minha grata experiência de um perfume que eu conheci recente de um passado bem melhor da Dona Botica. Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Caso você tenha ainda na sua coleção o Make B Universe e queira compartilhar, deixa aqui nas conversas que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.